Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, porque, gente, esse presente tá um drama. Esse presente, ele é lindo e maravilhoso. Se vocês comentaram que hoje ia ser Crisca Drama, vocês acertaram o presente de dia das mães moderna, fashionista, que tá pronta pra tudo, né? Sem drama. Não sei por que que pôs drama, porque é sem drama mesmo. É um perfume docinho. É hidratação e perfumação completa em um presente que desperta intensidade e feminilidade. É um presente docinho, suave, que representa sua mãe. Se sua mãe é aquela que põe drama em tudo, pode dar esse presente que você vai acertar em cheio, fora a embalagem. Eu tô encantada. É a embalagem mais linda de Crisca até o momento. Ela é toda preta com fundo cor-de-rosa. Imagina, sua mãe não vai gostar. O Del Corporal, ele é todo rosa com a tampa preta. E ainda vai ter mais coisas que eu vou falar agora nesse presente Natura Crisca Drama. Que é um desodorante colônia feminino 100ml, tamanho normal. Um desodorante corporal feminino 100ml exclusivo, também tamanho normal. Um desodorante hidratante corporal perfumado 125ml exclusivo. E como eu adoro comentar, pele hidratada é pele perfumada. Porque sim, a pele hidratada, ela mantém o seu perfume por muito mais tempo. Ou seja, seu investimento multiplicado. E ainda uma sacola presente P maravilhosa Natura, que acomoda perfeitamente todos os itens. De R$173,70 por apenas R$115,90, uma economia de R$57,80. Se sua faixa de preço é aí de 100 a 120 reais, esse é o presente ideal para sua mãe. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Já agradeço muito vocês por comentarem, por assistir até o final, por deixar like, por se inscrever no canal. E é um canal que cresce todo santo dia. Muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo perfumado para todas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.